E de mim lábio não se foi É que eu tô louco, louco, louco pra te ter Eu sou um bobo, todo louco se eu te perder Saudade me dá a certeza que eu senti Seu coração quero cuidar, só quero amor E amar, amar então Leva-me, leva-me, aonde queiras Leva-me, leva-me, que contigo eu la passo bem, passo bem Me fala comigo uma e outra vez, porque contigo eu me quero perder Leva-me, 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 que contigo eu la passo bem, passo bem